A CIDADE NO BRASIL Manuel? Manuel? Para onde vamos, Manuel? Para uma casa onde ninguém pensará em procurar-vos. Estarão em boas mãos. Eu levo-vos lá e volto imediatamente para Lisboa. Por que não fiques connosco? Porque não precisam. Não te inquietes. Já é tarde para impedir esta vossa loucura. Podes contar comigo. Agora e sempre. O que queres dizer com isso? O que é que se passou? Não se passa nada. Mas porquê que não vamos para a Espanha? Aproveitamos a confusão. Isto está um pé de molho. É precisamente por isso. A insegurança é imensa. Vamos ficar mais uns dias. Eles vão acabar por desistir. Eles quem? O seu marido? A família? Querido Manuel. És tão ingénuo. Mas não nos conheces. Mas não nos conheces. Mas não nos conheces. Estou preso. Não me se conheces. Não me surpreende! Ele não me Juniorou.